Fala galera, Matheus é tipo mais um vídeo Continuando aqui no meu workshop Razer Vou continuar aquela montagem daquele PC Na verdade, o PC que eu tinha montado anteriormente Que eu tinha montado ali com o processador AMD Eu vou trocar por um processador top de linha da Intel E vou trocar a placa de vídeo também Com isso no conjunto eu vou trocar as memórias também Essa máquina aqui Beleza, vamos trabalhar nesse PC Vou começar abrindo a tampa do gabinete Aqui é um vidro temperado E claro, óbvio também que com isso eu vou ter que trocar pra camanha Eu vou trocar de plataforma Prataforma AMD para Intel A placa de vídeo é uma 2080 Ti Só que é uma Founders Edition Eu vou colocar um outro modelo Deixa eu retirar os cabos aqui Opa, esqueci os cabos do PC mesmo Não tem problema, vou arrancar eles agora Beleza, agora sim os cabos no interior do gabinete Eu posso retirar a placa de vídeo Esses dois parafusos que eu prendo Pronto, removi a placa de vídeo Agora, arrancar mais alguns cabos Muitos cabos aí A placa mãe Isso que eu preciso, deixa eu ver, tem mais um cabo aqui Tem mais alguma coisa aqui, outro cabo Remover o cooler Vou tirar o cabo dele aqui Sim, agora posso remover o cooler Pronto, já removi A gente vai ver a placa mãe Tem mais um cabo aqui embaixo Outro cabo aqui do SSD Vou ter que remover o SSD M2 Beleza Pronto, agora é só fechar o compartimento Beleza, aqui falta o processador também Processador, vou abrir O AMD bem mais simples Pronto, já removi o processador Agora nas memórias RAM São dois pentes de 8GB Deixa eu abrir os pentes aqui Remover um, removi o outro Pronto, já foi Tem mais um cabo aqui de SSD Posso remover a placa? Não, tem mais um cabo Cabo do gabinete e da placa mãe Pronto, agora posso remover a placa mãe Depois que eu remover a placa mãe Eu vou instalar uma placa mãe que suporte processadores Intel E um processador Intel top de linha Eu vou colocar Que deve ser 1 e 9 Vamos terminar de retirar os parafusos da placa mãe Beleza, agora vamos retirar os parafusos que fixam a placa mãe no gabinete Não dá para mim mesmo que eu instale uma placa que seja do mesmo tamanho No jogo aqui eu tenho que remover todos mesmo Instalar tudo de novo Porque senão a placa vai voltar Beleza, removi o último Ficou um grande espaço ali Eu já posso escolher minha nova placa mãe Vamos ver aqui Eu já optei pelo modelo Vou optar pelo modelo da Gigabyte Vamos pegar um modelo bem robusto Vou selecionar aqui Gigabyte no campo de busca Para que apareça somente os modelos da Gigabyte Vamos escolher a placa mãe aqui Suporte os processadores mais top da Intel Mais aqui para baixo Aqui ó, Gigabyte X299 Aorus Gaming 9 Aqui ó, suporta uma grande frequência de memória Beleza, aí ó Tem que instalar novamente os parafusos que fixam no gabinete Uma coisa meio chata de se fazer, mas é preciso Beleza Acabando aqui Eu vou poder já colocar a placa mãe Isso aí, já apareceu a minha placa mãe Muito bonitos modelos da Aorus Gigabyte Deixa eu fixá-los novamente Beleza, acabando aqui Vamos agora escolher o processador Processadores Cole 7, Cole 5, 7ª geração Vamos aqui ó, Cole 9 Deve ser os mais top de linha Cole 9, 99, 20 9, 40 9, 9, 80 Esse deve ser o mais top ó 18 núcleos Um pouco exagerado, mas Parece ser o mais top da Intel Que tem nesse jogo Vamos abrir aqui Um pouco diferente da AMD Que é só puxar do lavinho São duas proteções Pronto, instalado É só fechar Ok, vamos agora Pasta térmica Uma gotinha de pasta térmica aqui Agora vamos escolher Um cooler Eu vou colocar o mesmo modelo Que eu tinha Que estava na configuração Da AMD Aquele mesmo cooler Já é o bom suficiente O water cooler Eu vou deixar Para colocar mais para frente Porque ele Ocupou muito espaço É um pouco difícil Se está lá Beleza Instalado Vamos ligar os cabos Cabo do cooler Vamos ligar os demais cabos Da placa mãe O cabo dos SSDs Que ligam na placa mãe Na fonte O cabo da placa mãe Na fonte O cabo da CPU Fan Na placa mãe Os cabos do Fan da frente do gabinete O cabo que liga o gabinete Que liga o PC Mais alguns cabos de HD Na placa mãe Na fonte Beleza Agora a fonte Ok Esses cabos internos Estão ligados Por enquanto São esses Agora vamos escolher Outro componente do PC Que são as memória RAM Vamos ver Vamos ver que memória Ela vai escolher Eu vou escolher duas Vou pegar duas de 8 Vou pegar o modelo da G-Skill Aquela placa mãe A suporte até 4.400 MHz Vou escolher um modelo bem legal aqui Deixa eu escolher os modelos Dar uma explorada legal aqui G-Skill 3200 Vou pegar um modelo de um pouco mais de 4.000 Aqui ó 4.400 MHz 4.400 MHz Vou instalar duas dessa aqui Já O suficiente Tenho Oito bancos de memória aqui Mas Vou instalar só essa quantidade de memória Podendo ter um upgrade futuro Beleza Vamos pegar aqui Já apareceu Aqui mais uma de 8 GB Vai totalizar 16 GB Esse modelo aqui Que é o que eu peguei anteriormente Esse aqui Aquela ali Preta lá Não tem RGB Beleza Agora são as duas iguaizinhas 16 GB de memória Já é o suficiente Futuramente posso colocar mais Agora vamos para o próximo Componente do PC Gamer A placa de vídeo Já que eu coloquei uma placa Mãe da Gigabyte Eu vou colocar uma placa de vídeo Da Gigabyte também Para combinar Não tem nada a ver no desempenho Mas eu vou colocar Para combinar mesmo Vou pegar um modelo mais top ainda 2080 Ti Modelo Aulus Aqui ó Placa muito bonita Não sei que sala Beleza Detalhe Placa de vídeo Muito linda Instalada com sucesso Agora é só ligar os cabos Que os HDs e o SSD Eu vou aproveitar os mesmos Os cabos estão fixados Beleza Tudo ok Beleza Só colocar a tampa do PC Esse fixar e vai estar pronto para ser inicializado Essa tampa de acrílico Dá para ver Tudo por dentro Aqui os componentes do PC Troquei o Que era um AMD 2700X por um Intel Intel Core i9 Vamos desligar os cabos Para ligar o PC Vamos ver Vamos ver se vai ligar Tudo numa boa Ou se vai dar tela azul Pronto Pronto para inicializar Pronto Liguei Detalhe para as memórias RGB Cooler RGB Opa Já inicializou o sistema Já estava instalado no HD Beleza O PC é muito lindo aí Com uma excelente configuração Funcionando perfeitamente Sistema instalado Esse PC foi mais uma mudança De plataforma mesmo Que tinha um processador MD Coloquei um processador Intel Top de linha Com isso tive que trocar A placa mãe Aproveitei para colocar Umas memórias RGB Mais top também É isso aí Não vou precisar mostrar A configuração Mas está aqui Placa mãe top Gigabyte Aorus Processador Core i9 9980XZ 18 núcleos Então é isso aí galera Se for o PC gamer Quem curtiu Deixe seu like Inscreve no canal aí Para ajudar Fortalecer E deixe nos comentários aí Se gostou dessa configuração Se quiser alguma configuração Específica aí Valeu galera Grande abraço Falou É nóis Fui Tchau 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 Tchau